Segundex, como é que tá seu Segundex? Tá fortex, assim igual ao meu ó Irmão do coração, chegou sua vez a chave tá em tuas mãos Pra fazer o que der e vier, ter o povo se Deus quiser O povo quer renovação, chega de esmola 33, 190, eu volto em Cléola e Ola 33, 190, é Fortex, Deus que sustenta 33, 190, é Fortex, Deus que sustenta É 33, 190, pra vereadora de Aparecida de Goiânia Tá chegando a hora gente, eu quero lutar aí pelo servidor público né Que muitas redes estão sendo aí privatizadas E muita gente mais ainda vai ficar desempregada Passei um lápis aqui no meu olho, uma maquiagem Mas eu tenho uma alergia terrível, olha que é da Mary Quay Mas mesmo assim, não tô me dando muito bem com isso não Meu oi tá lacrimejando Gente, depois deu uma passadinha lá no canal do meu filho Wesley Camargo, porque hoje ele colocou um vídeo cedo E você não pode perder de ver, de se inscrever no canal dele Tá, o Wesley tem sido vítima de muitos ataques ainda da Gangue das Cussecas né Junto com a filha dele, junto comigo, porque essas mulheres tem problemas metais Apesar que a Gangue das Cussecas se destruíram sozinha Entendeu? Mas ainda tem umas duas, três lá que tão gritando, gritando, gritando O sigilo foi quebrado E o número do processo é 3390 meu povo Mas enfim gente, vamos falar do Gustavo Lima Que foi visto lá com a morena, dos olhos claros Achei até parecida comigo quando eu era mais nova Até assim, fiquei assim, feliz, mas aí eu acordei Mas se eu não sai de tudo sobre isso, sobre a viagem dele, né Por esses dias, eu também não acredito que ele iria viajar sozinho Gente, desde que eu entrei nas redes sociais Uma tal de Viviane Barbosa, né Conhecida como Vivi Mota Ela me persegue de maneira assim Assim, ela me deixou mais famosa Elas montaram uns canais aí no Youtube Pra falar mal de mim E quanto mais falava mal de mim, mais eu crescia, né E essa aí é a líder da Gangue das Cussecas, né Claro que tem a Cuscecona Chefe, né Que dá dinheirinho pra ela Pra ela poder ficar alegrinha Eu acho tão bobo que ela é pobre Só assim, ela pode fazer algumas coisinhas na casa dela Mas se eu ouvi um vídeo da Patrícia Bostex Um canal que praticamente não tem ninguém, né Patrícia Bostex, você lembra quando você mandava as pizzas pra minha casa? Que você usou os entregadores, né De pizza que andava 13, 14 quilômetros Pra entregar pizzas Você podia pelo menos ter pagado as pizzas, né Você acha que eles não tem a sua cara, não é verdade? Mas não sei quantos entregadores de pizza Vocês arrumaram confusão Viviane Barbosa Barbosa, Ana Com a maioria dos meus seguidores Porque você perseguia os meus seguidores Não é verdade? Vários Pegando e tentando intimidar eles Né? Então, meu amor Você arrumou confusão com muita gente Se uma hora acontecer alguma coisa de ruim com você Com a sua família Eu não tenho nada a ver com isso E nem o Wesley Nem tudo que acontece com você, meu amor Somos nós Porque você arrumou uma multidão De gente que não gosta de você Pelas suas próprias provocações Eu não vou mostrar a sua cara Mas eu quero mostrar a cara da Patrícia Bostex Porque ela atacou muito a minha neta E também da Milene Que atacou muito a minha neta em rede social As coisas que elas dizem São fora do normal E não adianta a Patrícia Bostex Se esconder atrás de caixa de remédio Se esconder atrás Dizendo que é louca Igual a sua irmã mesmo já falou Das coisas que você fez Crie em vergonha na cara de vocês Vão cuidar de vocês Da vida de vocês Porque a gangue já se destruiu, meu bem Aí só tem umas três gritando A Rutinha Que diz que morava na Europa, né Tem a Patrícia Bostex Que é a escrava da Viviane Barbosa daqui Porque se A Viviane Barbosa gostasse de você, meu amor Ela não te usaria tanto Como escudo, tá Você é usada Pra tentar atacar E tentar mentir E enganar E depois você se ferrar sozinha Porque afinal de contas Quem vai pagar advogado pra você? Né? Ela ainda tem a com seca-chefe Que pagou a advogado Pra quebrar o sigilo E o sigilo foi quebrado 3,390 Enquanto vocês Perdem o seu tempo A gente ganha E a nossa vida Melhora Eu nem queria falar de vocês Mas como Wesley tá falando lá no canal deles Dele eu resolvi falar Porque pra vocês Pra mim são pessoas insignificantes Pessoas que até hoje Não conseguiram nada Mais de dois anos Atacando a mim, Wesley O que vocês conseguiram até hoje? Nada, meus amores É só olhar pra vida de vocês E olhar pra mim O que vocês não queriam Não era mentirar da igreja? Vocês conseguiram Agora vocês Pensa o preço O preço que vocês vão pagar por isso Cada um Vocês conseguiram aí Vocês eram uma turma Que ficava ligando as igrejas Pra mim Não tá cantando Não tá ministrando Ficava ligando no shopping Dizendo que eu tinha roubado o shopping Ficava atormentando Até quando a Safira Foi internada na clínica Vocês esqueceram De tudo que vocês fizeram? Vocês esqueceram? Meu amor Tudo que se planta Colhe Tá bom? E colham com força A plantação de vocês Eu não tenho Um pingo de pena de não De vocês Eu tenho ódio Raiva Muita raiva De você viver em Barbosa De você ser uma pessoa Podre igual você é Das coisas que você já fez Com o Gabriel Com o Júnior Que tudo que você plantou Você veio acolher Meu amor Com força Tá bom? Você acha que porque você diz Que a amiga dá com seca Você acha que você Enfim Vai conseguir alguma coisa Que ela vai te sustentar O resto da vida Que ela vai te dar dinheiro O resto da vida Se fosse assim Você teria pelo menos Mais seguidores No seu canal No seu Instagram Né? Qual foi a sua evolução mesmo? Nenhuma Qual foi o seu crescimento mesmo? Nenhum Cada dia você tem se destruído E arrumado mais inimigos Continue gritando Eu amo ver você gritar Os meus ouvidos Sente prazer em ver seus gritos Por toda a maldade Que você fez com o meu filho Tá? Com o meu filho não Com os meus filhos Com os meus cachorros Na minha vida E você não conseguiu nada Parabéns pra você Fracassada E pra você Patrícia Você é apenas usada Entendeu? Pra poder Tentar fazer alguma coisa Contra você próprio Meu amor E cada dia você está ficando Mais doente E aonde você desejava Que eu tanto tivesse Que era no manicômio Eu acho que você Que vai acabar lá Enfim Vamos falar de quem interessa Né? Do Gustavo Lima Que fez ali sua viagem Pra Minas Gerais E foi visto Com uma morena Gente É Foi visto com uma morena Disse que ele ficou Num lago Lá cerca de 3 horas Olhando e tal E disse que uma morena Bem escultural Né? Estava do lado dele Pode ser alguma amiga Vocês não acham? Bom O que eu acho Na realidade Que breve O presentinho de Deus Vai aparecer Nas redes sociais Né? Pode ter certeza Disso Aí quem sabe Agora o cunhado Do Gustavo Lima Vai gritar ainda mais Né? Porque o cunhado Não parou de gritar Ai cunhado Ai cunhado Ai cunhado Parece uma E ficava E ficava Dando em cima Do cunhado Do Wesley Misericórdia São tantas coisas Que eu sei Aqui nesse Goiás Que eu fico assim Horrorizada Gente Mas o que Que vocês acham? Que realmente Ele está com essa Morenona Dos olhos claros? Ou mais uma vez Alguns sites Estão mentindo Porque apareceu Tanta amante Pra esse rapaz Né? Ou que será Que a Manu Pintou os cabelos De negro Misericórdia Saíram aí Vazaram umas fotos Em alguns sites Do Gustavo Lima Ou Eduardo Costa Que eu estava falando Remédios Safeira Remédios Do Gustavo Lima Né? E eu não acredito Que ele está com Esse jatinho dele Viajando pelo Brasil Inteiro Né? Naquela dor de cotovelo Porque acabou O casamento Sozinho Né meus amores A gente conhece Muito bem Como são Alguns tipos De homens Né? Mas afinal de contas Agora ele está solteiro Está livre E ele pode fazer O que ele quiser O ruim É que eu acho Que ele já estava Fazendo antes Né? Mas eu creio Que ele também Estava sofrendo Uma pressão psicológica Muito grande Da cabeça dele Em relação A família Da Andressa Suíta Né? Principalmente De morar junto Com ele Principalmente Daquele cunhado Ficar tanto tempo Atormentando ele Nas redes sociais 24 horas Na hora que o Gustavo Realmente aparecer Com o presentinho De Deus Vamos nos preparar Porque o cunhado Com certeza Vestirá uma saia Vermelha Colocará Algumas lentes Azul nos olhos E gritará Ele não é homem Ele não é homem Ele não é homem Em vez de você Tentar ajudar Cunhado Você acabou Destruindo Mais o casamento Da sua irmã Enfim Enfim Deixe o seu like Deixe o seu trife Deixe o seu nike No dia de hoje Nessa segundona Fortex Eu não acredito Que o Gustavo Lima Está viajando sozinho Né gente A gente já é uma mulher madura E a gente sabe muito bem Como são essas coisas Né? Os homens são assim Esquecem Das esposas E das primeiras Rapidamente Essa é a grande verdade Mas o que vocês acham? E a gangue das cussecas? Cada dia Ela só se destrói Mas eu dou gargalhada E o sigilo? Foi quebrado Wesley? O sigilo É 33,190 É o número dos processos Os processos Ninguém aguenta mais Essa história Já estamos de saco cheio Sabe? Mas passem no canal Do meu filho Wesley Camargo Pra vocês verem Todas as fofocas Mais tarde A gente tem live Sete e meia da noite Gustavo Tu és tão caliente Bambino